Com o retorno dos deputados estaduais Zé Santana para a Secretaria de Assistência Social e Fábio Novo para a Secretaria de Estado da Cultura, os suplentes Varton Lacerda do PT e Bessafilho do Progressistas retornaram para a Assembleia Legislativa. O deputado Varton Lacerda fala da expectativa dele para o retorno ao Poder Legislativo. Até agora é continuar o trabalho, no período que nós ficamos de dois meses e alguma coisa aí, nós aprovamos mais de 30 requerimentos. E duas audiências públicas, uma da fábrica de cimento e uma do esporte. Agora vamos tratar de imediato aqui a audiência pública do esporte que já tinha sido aprovada. Eu quero marcar já para o dia 19 agora. Sobre o esporte? A audiência pública debateu o esporte no Piauí de maneira geral. Falei muito isso na minha campanha. Vou trabalhar muito a questão da infraestrutura do Estado e as parcerias com os municípios. Eu posso dizer para você que eu votei fortalecido. Com o gás todo, está acumulado o gás. Vou trabalhar, trabalhar muito, trabalhar muito. As ações vão falar por si.